E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora ganhar um milhão de dólares no GTA V online em até 72 horas? Bora lá então, pessoal! Exatamente, pessoal! E dessa vez, esse um milhão não é só para o pessoal que tem a PlayStation Plus, não. É para todas as plataformas PS4, Xbox One e PC. Todas essas plataformas podem ganhar um bônus de um milhão de dólares agora, fora outros benefícios em até 72 horas. E como é que você vai fazer para conseguir ganhar esse dinheiro? Pessoal, antes de mais nada, eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreve aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Comentem no vídeo, compartilhem com seus amigos e like no vídeo, fechou? Todas as minhas redes sociais e contatos estão na descrição desse vídeo. Eu quero pedir para vocês me seguirem também lá no Instagram, Hunters Underline Alpha. Pessoal, é o seguinte, eu já falei para vocês e vou repetir. Fiquem ligados aqui no canal, lembra de ativar o sininho em todos para receber notificações dos nossos vídeos. Isso é importante. Mesmo se você não receber notificação, porque às vezes o YouTube buga, vem aqui no canal que pelo menos tem três vídeos para vocês. Vídeos e lives todos os dias aqui no canal. E eu disse, vou trazer para vocês sempre que eu ficar sabendo de alguma promoção. Pois bem, tem uma promoção de um milhão de dólares que acho que quase todo mundo já sabe. Inclusive eu publiquei um vídeo ontem falando do milhão para quem é assinante da Playstation Plus. Nesse caso, é para o pessoal do PS4. Mas nesse vídeo, o que eu vou falar para vocês agora é para todo mundo, pessoal. Para todo mundo ganhar um milhão fora benefícios. Vejam só essa informação. Benefícios do Prime Coming. Cadastre no Prime Coming para ganhar um milhão. Bom, jogadores que se cadastrarem no Prime Coming em até 30 de outubro receberão um depósito de um milhão na sua conta do Mazing Bank em até 72 horas. O Prime Coming também oferece acesso gratuito a boate em Vespúcio. Ou seja, vai ter uma boate de graça até um milhão todo mês apenas por jogar GTA Online. E mais, descontos exclusivos além de diversos benefícios em Red Dead Online. Incluindo acesso gratuito a conteúdos do Naturalista. Muito top, né pessoal? Então, você já vai ganhar um milhão em até 72 horas. Fora isso, mais um milhão todo mês. E isso é para todo mundo. Fora que vai ter uma boate gratuita, de graça, na faixa. Mas como é que você vai fazer para ter um benefício do Prime Coming? Você precisa assinar. Para você assinar, uma assinatura custa R$ 9,90 por mês. Pessoal, tipo Netflix. É muito legal. Eu acho até que é melhor. Mas não conta para ninguém. Porque isso aqui não é propaganda, ok? Eu vou passar para vocês, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link. Como é que você vai fazer para se cadastrar lá e ter todos esses benefícios. Fechou? Passo a passo. Um vídeo passo a passo de como você fazer. E isso para todas as plataformas. Pessoal, está aí. Não perca tempo. Esses benefícios independem daquele outro benefício da Playstation Plus. Se você já tem o benefício da Playstation Plus, você vai ganhar R$ 1 milhão em até 72 horas. Mais R$ 1 milhão todo mês. E mais R$ 1 milhão. Ou seja, só no primeiro mês você vai ganhar R$ 3 milhões. Muito top, né pessoal? Então, bora lá. Não perca tempo. O link do vídeo na descrição. Como fazer. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter sido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein?